Olá a você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham no multiplayer online da beta do jogo Doom. Olha só a quantidade de armaduras diferentes, legais, coloridas, criativas. Você pode criar a sua própria armadura, eu fiz a minha verde e amarela. Você pode escolher as cores da sua armadura, você pode escolher, por exemplo, a proteção de braço, o modelo de proteção de braço, o modelo de proteção de peito, o modelo de capacete. Então tem um número bem bacana, um número interessante de opções aí de configuração do teu personagem. Já gostei disso de cara aqui no jogo. Este título aqui sai em 2016, então isso aqui é um novo Doom. Eu joguei o Doom original, é claro, joguei na época do lançamento, eu adorava o Doom. Quem que não gostava de Doom? Olha só, Engel é o verde e amarelo. Eu até já fiz um armamento aí, uma configuração de armamento personalizado, mas eu vou pegar o que estava disponível de início, que é o rifle de assalto e bazuca. Você começa inicialmente com a bazuca, em vez de começar com o rifle de assalto. Olha só que maluquice. Eu ganhei uma nova arma, que é uma arma de raios. Ela até é boa, ela é boa de curta distância, mas média distância e longa distância eu não achei muito boa não. Essa arma é a primeira, não é lá grande coisa, sai daqui meu filho, vai pro inferno, morreu queimado. Olha só, foi pro inferno mesmo. Lembrando que este título é Doom. Doom é um jogo que já foi muito criticado. Morre filho, o cara não morre, morreu. Opa, achei que não ia morrer não. Então, tinha um pastor americano que o cara era completamente demente. Eu não acho que o cara era demente, eu acho que o cara queria aparecer. E ele pegou no pé de Doom. Ele ficava falando que Doom era do capeta, era do demônio, que quem jogasse Doom ia queimar no inferno. Que o próprio Deus, nossa senhora, meti um místio no cara. O próprio Deus tinha descido na terra só pra proibir o Doom. Aquelas besteiras, né? Aquele fanatismo absurdo. Obviamente, Doom faz referência... Caramba, eu tô matando até que bem agora, hein? Eu joguei o quê? Umas três, quatro vezes esse título? Então, Doom faz referências ao inferno, a símbolos demoníacos. Mas você querendo ou não, gostando ou não, símbolos demoníacos fazem parte da história da humanidade. Eu vou fazer o quê? Agora, não é porque existe um símbolo demoníaco no jogo que você precisa sair por aí bebendo sangue de crianças. Pelo amor de Deus, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda ficção com realidade, nem mundo virtual com mundo real. Então, os símbolos demoníacos fazem parte da história da humanidade. Estão aí vários disponíveis. Você gostando da história ou não gostando da história, você acreditando ou não acreditando, eu acho interessante você ver um jogo que faça uso de algo que exista aí no contexto da história da humanidade. Eu acho que, na minha opinião, não é nada ofensivo e eu acho o jogo super divertido, super legal. Eu sempre gostei de Doom. Eita, era essa arma que eu queria! Essa arma é o bicho! Caraca, tinha um pentagrama de sangue ali por onde eu passei. Vocês viram? Então, esse jogo aqui, infelizmente, não é pra quem é fanático religioso. Tem gente que acha que se jogar esse título vai pro inferno. Eu acho que eu não vou. Eu acho que outras coisas... Nossa senhora! Ah, quer isso? O cara não morreu. Com o tiro dessa arma, o cara não morreu. Que absurdo, gente! Eu acho que outras coisas que eu faço vão influenciar mais pro lugar onde eu vou do que o jogo que eu tô jogando, acredito eu. Vocês percebem que nós temos muitos elementos aí pelo cenário. Você tem munição, você tem vida, você tem escudo. Você pode levar o seu escudo também. Olha só, no canto... Era pra ver, né? Porque agora não dá mais pra ver que eu morri. Mas no canto inferior esquerdo da tela, repare que tem lá a minha vida, acende vida, é o azulzinho. Conforme eu pego as caixinhas verdinhas, como essa aqui, olha só que eu ganhei 25 de escudo. Aquele cara deveria estar com o escudo no máximo, porque eu dei um super tiro no cara e o cara não morreu. Olha só que bacana. Você pode andar por superfícies inclinadas, você pode pular, você tem um propulsor, então você consegue dar um duplo salto. Ai meu Deus do céu, tem um cara bem aqui. Você consegue dar um salto e aí no ar se impulsionar mais uma vez. Você tem muitos elementos de jogabilidade, mas a jogabilidade em si não é complexa. Não é porque é simples, porque é simples, porque o pessoal tava com preguiça. Eu acho que é pra fazer referência ao jogo original. Então você tem vários elementos de jogabilidade, não confunda elementos de jogabilidade com complexidade de jogabilidade. Ah, não acredito que o cara me pegou assim. Você pode ter poucos elementos de jogabilidade, mas ter uma jogabilidade complexa. Nesses poucos elementos, esses elementos serem complexos. E você pode ter inúmeros elementos, mas cada elemento ser simples, e as pessoas confundem isso. Então você tem aqui até uma quantidade boa de elementos de jogabilidade, mas uma jogabilidade relativamente simples. Os gráficos estão bonitos, estão bons, gostei. Mas também textura simples. Se você reparar nas pedras aí que você vê, na parede, por exemplo, você percebe que a textura é simples. Eu acho também que é proposital pra fazer uma referência ao jogo original. O jogo original era bem legal. Todo mundo gostava de Doom, uma coisa diferenciada, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Que a mãe via a gente jogando e aparecendo uns demônios. Que é isso, meu filho? Um pentagrama? Vai rezar um terço? Batia com a cruz na tua cabeça. Chegava a tua avó, chorava. Meu filho, ele tá possuindo pelo demônio. Não, não tinha nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Sempre joguei Doom e eu nunca fiz mal pra ninguém. Então, se um jogo de videogame tá passando por cima da educação dos seus pais, é porque a educação dos seus pais é uma droga, né? A educação dos seus pais tem que ser forte. Ela tem que resistir a pelo menos um jogo de videogame ou a um filme. Mas eu tô gostando, divertido. Peguei esse jogo despretensiosamente, porque estava disponível pra você baixar na PSN. Eu estou jogando aqui no Playstation 4. Não é realmente um jogo que eu tô esperando falar, nossa, eu tô louco pra jogar Doom e tal. Não, lógico, quero jogar, né? Bacana, quero jogar a versão completa do jogo, mas não tava desesperado pra jogar. Mas estava disponível na PSN e falei, vou pegar, vou dar uma olhadinha e não me arrependi. Uma quantidade bacana de armas, boas opções de configuração do teu personagem. Tá relativamente fácil de você entrar aqui pra jogar, se você pensar que é uma beta, que ainda estão acertando. E aparentemente essa beta eu acho que tá liberada pra todo mundo, então deve ter muita gente jogando. E não tá difícil de conectar. Então o servidor deve tá bacana também, olha só que bacana. Tem outro cenário, não tem só esse cenário, não tem outro cenário. E aqui eu estou jogando um Team Deathmatch. Eu estou jogando um mata-mata. Vence quem chegar a 75 mortes primeiro. Como que esse cara não me matou? Ah, o outro me matou. Que sacanagem. Porque eu pulei na plataforma pra pegar a vidinha e eu fiquei limitado na plataforma. Eu não podia ficar desviando pra um lado e pro outro. E o cara de frente pra mim, tendo mais opção de movimentação, o cara conseguiu morrer pra mim. Mas aí o outro infeliz lá atrás, lazarento, deu uma slaipada na minha cabeça. Então vence aqui o time que chegar primeiro a 75 pontos, se eu não me engano, 75 mortes. Ou se acabar o tempo, veja lá que temos 3 minutos e 46 segundos. Se acabar o tempo, quem tiver na frente, quem tiver matado mais, ganha. É interessante, nessa arma, vocês perceberam que eu estou jogando com uma bazuca e com um rifle de assalto. Toda vez que você morre, você pode escolher um perk. Então você tem vários perks. Quando você morre, você escolhe um perk, até acabarem os perks, é claro. Você escolhe o perk e volta com aquele perk. Por exemplo, você pode escolher um perk pra você saber onde está o cara que te matou. Você pode escolher um perk pra você saber onde está uma arma super poderosa. Tem vários perks aí pra você escolher. Nossa, esses pentagramas aqui, sangue pra tudo quanto é lado. Aliás, tem demônio também. Tem hora que aparece aí um símbolo do possuído aí. Que se você pegar esse símbolo do possuído, você vira um demônio. E você vê o demônio aí correndo. Alguém vira um demônio e o demônio sai correndo aí. Olha o demônio aí. Olha só, só que esse demônio aí é do meu time. Esse demônio é demoníaco. Sério mesmo, é muito difícil matar ele. Repara que o pessoal vai fugir igual quem foge do demônio, literalmente. E alguém vai falar. Eu lembro que eu fiz um vídeo do Castlevania. E a pessoa falou pra mim. É, você não deveria falar palavrão no seu vídeo. É a coisa mais rara. Eu acho que eu sou o youtuber que menos fala palavrão no mundo. É a coisa mais rara. Eu falar um. E eu falei pra pessoa. Falei, desculpa. É que eu não costumo falar palavrão nos meus vídeos. Qual foi o palavrão? Me aponta aí onde eu falei no vídeo. Qual foi o palavrão que eu falei. E aí você falou demônio. Eu falei, bom. Primeiro que eu não considero o demônio um palavrão. Segundo que a pessoa assiste um vídeo sobre demônios. No caso, Castelvânia, que você tem os acólitos, você tem os demônios. A pessoa assiste um vídeo de um jogo de demônios e ela não quer ouvir a palavra demônio. A pessoa tem algum problema, né? Demoníaco. Não é possível. Mas, claro, que sempre alguém tem que reclamar de alguma coisa. Graças a Deus, é a minoria. Lembrando pra você que curte o trabalho do canal. Já deixa o seu like no vídeo aí. Já deixa o seu gostei. A não ser que você ache que demônio é palavrão também. E aí não precisa deixar, não. Só se você gostou do vídeo, é claro. Clica no joinha aí agora. Não deixa pro final do vídeo, senão você esquece. E não se esqueça de se inscrever no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Tem o botão inscrever-se aí embaixo. Só você clicar que você tá inscrito. Que você fica sabendo das novidades. Infelizmente, o meu time perdeu. Mas eu fiz o que foi possível. Engiléu, olha eu ali. Apareceu o meu nome e desapareceu. Não era eu, não. Só apareceu o meu nome. Então é isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se possível, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Tem o botão compartilhar aí embaixo. É só você clicar e escolher a rede social que você quiser. Pra você apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!